Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Visão RH, mais um episódio com o Rafael Ornag da C3 Consultoria. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Michele. Então tá bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como você deve se preparar para ir a uma entrevista, para participar de uma entrevista. Então, Rafa, esse tema é bem abordado nos seus cursos, né? Esse tema é muito polêmico. Muita gente me procura com a desculpa de que não foi chamado para uma entrevista. Passou muitos meses entregando comigo e não foi chamado para uma entrevista. Isso é muito complicado. E a gente vai falar hoje, depois da parte que a pessoa foi chamada. Como se preparar? Vamos se preparar, então, para essa entrevista. De repente, mandando a currícula, eu recebi um contato, um telefone, um telefonema. Você é o Rafael? Tenho uma entrevista para você. E o que você vai falar? Bom, vamos lá, Michele. Primeiramente, existem duas formas de contato que eu costumo usar e a sua empresa Facebook também, que é o telefone e o e-mail. Primeiro, pessoal, primeira dica. Quando você receber uma resposta de um e-mail, convidando você para uma entrevista, responda. Não apenas leia e fique esperando que a empresa deduza que você leu. Responda esse e-mail. Confirme o nome da pessoa que você deve procurar, o horário, o endereço. Registre isso e anote. Se prepare. Vou continuar falando também da segunda parte, que é do telefone. Michele, é triste quando a gente fica de ar, né? A gente agita o entrevista e a pessoa não tem. Então, vamos lá. O que acontece com os principais erros? Quando a gente liga para uma pessoa, acontece que a pessoa se comunica mal. Erro de comunicação. O que isso significa? A pessoa recebe uma informação e não anota. Muitas vezes o telefone toca ou o celular da pessoa toca, ela está na colheria, ninguém sabe aonde ou fazendo o que. Ela não dá atenção. Pessoal, dê atenção. Se alguém ligar, falar que é da agência, falar que é de alguma empresa que tem uma oportunidade com você, para tudo que você está fazendo, anota. Se você não tem condições de anotar, pergunte de onde é, quem está falando, qual empresa é, qual o contato, para você retornar depois. Se você estiver ocupado. Exatamente. Também, para que você possa depois falar, nossa, eu falei com você, foi com você que eu conversei, né? Cadê a referência, né, Rafael? Isso. É muito importante, Michelle, as pessoas terem uma boa comunicação da seguinte forma. Pergunte o nome. O nome da pessoa que está ligando, a empresa, e anotar essas informações. Olha, é a Michelle da Pensecom que me ligou. Então, anota isso no papel, anota no celular, salva o seu e-mail, imprime uma folhinha, para se preparar para a entrevista. Depois do primeiro contato, Michelle, as pessoas têm que focar em organizar a sua agenda. Pense e confirme se, neste dia, você não tem nada marcado. Exatamente. Se você está preparado para que não ocorra erros em entrevistas e não falte na entrevista. Essa é uma decepção muito grande que a gente tem quando a pessoa aponta. Agora, além de anotar as informações, você tem que se preparar. Seja com o seu look, né, as mulheres, principalmente, que são mais atentas a esse tema, do look da entrevista. Inclusive, tem publicações na minha página sobre o look ideal para a entrevista. Olha aí! Separar esse look um dia antes, para você não surgir, para não surgir imprevistos no dia. E você acordar, está sujo, está no varal, a roupa, e você não está preparado com o seu look aí. Os homens também, para se preparar. Homens usam camisa social, colocam uma camisa que tem uma boa apresentação. Sim. Já aconteceu, Michelle, de vir pessoas para entrevistas de regata, de camiseta suja, de camiseta de propaganda, de boné, de óculos de sol, de chinelo, né, pessoal? Eu sei que é gostoso, está tranquilo, mas não é indicado. Exatamente. Michelle, já aconteceu de empresas me darem o feedback que a pessoa foi para a entrevista totalmente despreparada, com uma roupa, um look aí, totalmente despreparado, com a cara e o cabelo despreparado. E essa é a primeira impressão que fica. A empresa já vai ter uma má impressão sua ao chegar lá. Então, prepare, antes de tudo, como você vai. Qual roupa você vai, faça barba, cabelo, se prepare. Além do look, Michelle, eu costumo falar para as pessoas o seguinte, você tem que dar atenção para uma coisa que muitos esquecem, que é as suas qualificações. Você foi chamado para a entrevista para apresentar as suas qualificações. Não basta você estar presente no físico, não basta você estar lá sentado na mesa de frente com o entrevistador. Se prepara, leia o seu currículo, tenha em mente como você vai expressar as suas qualificações para o entrevistador. O que você sabe fazer. E só assim você vai ter um bom resultado legal no entrevista. Importante, Rafael, trazer também que se você teve alguma atividade nesse tempo aí da pandemia, que era algo que não tinha um registro em carteira, uma atividade que você exerceu, você pode falar dessa atividade também, que isso contribui e mostra o quanto você é esforçado, você está interessado em ter alguma oportunidade, seja ela qual for. Isso. Eu falo isso já na produção do currículo. Quando você vai produzir o seu currículo, colocar as suas experiências, mesmo que sem registro. Se você fez algum pico, qualquer tipo de atividade, mesmo que sem registro, coloque no seu currículo. E é importante, leve o seu currículo impresso com a entrevista, leve ele para conversar com o entrevistador. Se você puder levar duas cópias, leva duas cópias, não para ele, não para você, para vocês conversarem na sincronia. Muito bem. É incrível. Acho que se deixar, a gente vai passar aqui horas falando, porque é um tema muito gostoso. Muito gostoso, mas não se esqueça, o Rafa dá essas palestras de como montar o seu currículo. E aí vai ficar depois para vocês aqui o canal do Rafa e da Penscom também, para vocês se candidatarem nas vagas. E o próximo episódio do Visão RH, nós, né, Rafa, vamos falar das oportunidades que a gente tem aqui na região. Então, não perca. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.